Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Senhor, a vós cantamos um hino de louvor, louvando o vosso santo. Perfeito servidor, fiel, seguiu a Cristo, deixando as alegrias, riquezas e prazeres que o mundo oferecia. Humilde e obediente, a vós se consagrou, do corpo a castidade, por Cristo conservou. Buscou a vossa glória, unido a vossa somente, com todo ser entregue, do amor ao fogo ardente. A vós na terra preso, por grande caridade, no céu feliz triunfa, por toda a eternidade. Seguindo o seu exemplo, possamos caminhar, e um dia a vossa idade, louvor sem fim cantar. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo. O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremei. Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me. São eles inimigos e opressores, que tropeçam e sucumem. Se os inimigos se acamparem contra mim, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo. Habitar no santuário do Senhor, por toda a minha vida. Saborear a suavidade do Senhor, e contemplá-lo no seu templo. Pois um abrigo me dará sob o seu teto, nos dias da desgraça. No interior de sua tenda de esconder-me, e proteger-me sobre a rocha. E agora minha fronte se levanta, em meio aos inimigos. Ofertarei um sacrifício de alegria, no templo do Senhor. Cantarei salmos ao Senhor, ao som da harpa, e hinos de louvor. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é minha luz, e salvação, de quem eu terei pelo. Senhor, é vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo. Atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante. E os meus olhos os procuram. Senhor, é vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais nem me deixeis abandonado. Meu Deus e salvado. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensinai-me, ó Senhor, vossos caminhos. E mostrai-me a estrada certa. Por causa do inimigo, protegei-me. Não me entregueis a seus desejos. Porque falsas testemunhas se ergueram e vomitam violência. Se que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espere-nos, Senhor. Espere-nos, Senhor, e tem coragem. Espera-nos, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém Senhor, é vossa face que eu procuro Não me escondais a vossa face É o primogênito de toda criatura E em tudo ele tem a primacia Demos graças a Deus Pai Onipotente E ele chama a partilhar a sua luz Da herança a seus santos reservada Glória a vós, primogênito Dentre os mortos No império das trevas arrancou-nos E transportou-nos para o reino de seu Filho Para o reino de seu Filho bem amado No qual nós encontramos redenção Dos pecados emissão pelo seu sangue Glória a vós, primogênito Dentre os mortos No Deus o invisível é a imagem O primogênito de toda criatura Porque nele é que tudo foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra O visível e também o invisível Glória a vós, primogênito Glória a vós, primogênito Dentre os mortos Sejam tronos e poderes que há nos céus Sejam eles principados Sejam eles principados potestades Por ele e para ele foram feitos Antes de toda criatura ele existe E é por ele que subsiste o universo Glória a vós, primogênito Dentre os mortos Ele é a cabeça da igreja que é seu corpo É o princípio primogênito Entre os mortos Afim de terem tudo a primazia Pois foi do agrado de Deus Pai Que a plenitude Habitasse no seu Cristo inteiramente Glória a vós, primogênito Dentre os mortos Aprove-lhe também por meio dele Reconciliar consigo mesmo as criaturas Massificando pelo sangue de sua cruz Tudo aquilo que por ele foi criado O que há nos céus e o que existe Sobre a terra Glória a vós, primogênito Dentre os mortos Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém É o primogênito de toda criatura E em tudo ele tem a primazia Sabemos que tudo contribui para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados para a salvação De acordo com o projeto de Deus Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor Desde sempre A esses ele predestinou a serem conformes A imagem de seu filho Para que este seja o primogênito Numa multidão de irmãos E aqueles que Deus predestinou Também os chamou E aos que chamou Também os tornou justos E aos que tornou justos Também os glorificou É justo o nosso Deus Ele ama a justiça É justo o nosso Deus Ele ama a justiça Quem tem reto o coração Há de ver a sua face Ele ama a justiça Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo É justo o nosso Deus Nosso Deus Ele ama a justiça Vós que tudo abandonaste E me seguisteis E me seguisteis Recebereis Cem vezes mais E a vida eterna A minha alma Engrandece ao Senhor E se alegrou O meu Espírito Em Deus Meu Salvador Pois Ele viu A pequenez de sua serva Desde agora Gerações O poderoso fez por mim Maravilhas E santo é o seu nome Seu amor Seu amor de geração Em geração Chega a todos Que o respeitam Demonstrou o poder Poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos De seus tronos E os humildes exaltou Dimensacinou os famintos E despediu E despediu sem nada Os ricos Acolheu Israel Seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido Aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos Para sempre Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos Dos séculos Amém Vosso e tudo Abandonastes E me seguistes Recebereis Recebereis Cem vezes mais E a vida Eterna Peçamos a Deus Deus Pai Fonte de toda santidade Que pela intercessão E exemplo Dos santos Nos conduza A uma vida Mais perfeita E digamos Fazendo santos Porque vós Sois santos Pai santo Pai santo Que nos destes A graça De nos chamarmos E sermos realmente Vossos filhos Fazer que a santa igreja Proclame as vossas maravilhas Por toda a terra Fazendo santos Porque vós Sois santos Pai santo Inspirai os vossos servos A viver dignamente Segundo a vossa vontade E ajudai-nos a dar Abundantes frutos De boas obras Fazendo santos Porque vós Sois santos Pai santo Que nos reconciliastes Convosco Por meio de Cristo Conservai-nos na unidade Por amor de vosso nome Fazendo santos Porque vós Sois santos Pai santo Que nos convidastes Para tomar parte No banquete celeste Pela comunhão Do pão descido do céu Dai-nos alcançar A perfeição Da caridade Fazendo santos Porque vós Sois santos E acolhei na luz Da vossa face Todos os que morreram Fazendo santos Fazendo santos Porque vós Sois santos Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Venha a nós O vosso reino Seja feita Vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Para aquela perfeição Que nos propusestes Em vosso filho Que convosco Vive reina Na unidade Do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz A vida eterna Amém Amém